E aqui, NANI. Lembra do NANI? NANI e NAN, né? Seria o UKE. Então, esse é o nosso kanji de NANI. Vamos escrever aqui? Tem esse I. Na verdade, esse I, ficou torto. Esse I, ele é derivado de um outro kanji, que na verdade não é um I, ele é de HITO, tá? Originalmente ele é o HITO, só que ele tá torto. Então, ele ficou assim. Esse é o radical, tá? Um dia eu preciso explicar direitinho sobre isso. Os kanji tem radicais, né? Esse aqui é o radical do kanji, tá? Eu vou explicar isso um dia numa aula separadinha, tá? Então, isso aqui é o kanji de NANI ou NAN. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, o quadrado aqui. CORE WA NAN DESUKA? CORE WA NAN DESUKA? CORE WA NAN DESUKA? Lembra, né? Que a pronúncia aqui é WAH. CORE WA NAN DESUKA? Então, UKE é isto, né? Já conhece o NAN DESUKA? Então, isso é só o kanji. NANI GO GA DEKIMASUKA? Vocês conhecem, né? NANI GO GA DEKIMASUKA? Que idioma você fala? NANI GO GA DEKIMASUKA? Então, que go, NANI GO GA DEKIMASUKA? Ok? NANI GO GA DEKIMASUKA? Obrigado.